Fala galera, aqui é o Mike junto com o Peck e mais um vídeo Fala galera, aqui é o Peck, sem física, mas aqui Hoje vamos trazer aqui galera, um compilado dos melhores sustos que a gente tomou na saga Five Nights at Freddy's né moço Exatamente galera, a gente se inspirou nesse vídeo com um vídeo que o JVNQ soltou alguns dias atrás no canal dele Aonde ele fez o compilado também de todos os sustos que ele levou moço E a gente achou bem legal a ideia dele e fez algo parecido né Então os créditos dessa ideia vão ao JV e confer a visão dele né moço Sim galera, que tá aqui nesse vídeo também e bora pro vídeo moço Bora Pai por que eu não vi Ai Caraca Alô Mas Que susto Meu deus eu morri, como que eu faço Meu deus eu ouvi alguém falar um hi Hi Desceu o menino É o menino mesmo, é o menino mesmo Menino vai embora, menino, 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 menino 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 Liga o Luizinho, liga o Luizinho, liga o Luizinho, liga o Luizinho Menino Menino tá ali ainda Ai meu Deus do céu, ai pela panta Ai pela panta Cercou, cercou Senhor Fica rindo ai Tô olhando só o céu de rápido de olho, ó Será que eu não tô te vendo? Filho da mãe Ai ele tá ali do lado, Mike Ele tá ali do lado Sai daqui Aaaaaaah Chama a atenção dele pra outro quarto Outro cômodo vai na câmera set da play Aaaaaa áudio Tem um Ai Puta que Posta Eu vou morrer Aaaaaaah 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 O que ele tá falando, Mike? O que ele tá falando, Mike? O que ele tá falando? Tô entendo, não sei que dá um erro na minha cara Aaaaaaah 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 De novo não 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 Filha da mãe De novo não Faz chica agora Minha mão tá suando aqui, hein Caraca Aaaaaaah Filha da mãe Patrick foi embora, minha mãe foi embora Aaaaaaah O O O O O Aaaaaah Aaaaaah Aaaaaaaah Aaaaaah Aaaaaah Aaaaaaah O que 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 aconteceu? Com o pisca-luz não é aqui atrás, ó Viu? O cara tá abado Aaaaaaaaah Aaaaaaah Aaaaaaaah Aaaaaaaah O Fredinho veio ali Aaaaaaaaaaaah Aaaaaaaah Uma hora, pera que só falta mais cinco Obrigado, muito bom essa dica Parou Eu sou a mão no estranho